Clínica Escola Promove São Camilo, a clínica de estágios ambulatoriais dos cursos de saúde do Centro Universitário São Camilo. O trabalho diário dentro da clínica é feito para fornecer um serviço de excelência em ensino, saúde, pesquisa e extensão. Atendimentos oferecidos em nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, atendimento farmacêutico clínico, enfermagem, serviço social e medicina. Sendo na medicina diversas especialidades fornecidas de forma gratuita à população. Para obter mais informações sobre a nossa clínica, acesse nosso site e estaremos aqui de braços abertos para recebê-lo. Dr. Leonardo Alvarez, Diretor Técnico Médico Promove CRM SP 146 852 RQE 56854 barra 70138